Pronto, meu povo. Prepara aquela pose linda, sabe, maravilhosa. Olha pra cá, Tio Rinaldo. Isso, bacana. Tá aí registrado, momento de família, tá aos quatro aqui em casa. Com companhia de Joana. Tô, tô filmando. Tô filmando porque aí você vai com a Pernambuco, né, Tio Rinaldo? Aí pelo menos o povo vai lá ver. Aí eu bato a foto porque a máquina não tá batendo foto não.